Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô abrindo esse site aqui apenas pra pegar uma imagem, pra ser um modelo, que na verdade eu quero falar desse site que tá aparecendo na tela. Esse site, o que que ele faz? Ele anima uma foto. A foto vai tá ali estática, né, parada, e ele vai dar movimento pra essa foto. Agora eu vou aqui apenas fazer o carregamento da minha foto lá pro site. Depois que a foto tiver terminada de carregar, você pode escrever o que você quer que essa imagem faça. Toda vez que eu escrevi a imagem não ficou muito boa. Provavelmente tem que ser em inglês. Quando acabar, é só sair da conta que você entrou, entra com outro e-mail e continua usando. Foi assim que eu fiz. Eu fiz aqui bastante imagens, né, e até que eu me deparei com uma mensagem dizendo que eu tinha que comprar. Aí eu fui, fiz logoff, saí da conta e fiz login de novo e continuei usando. Então eu vou mostrar aqui alguns exemplos do que eu fiz, aí você me diz aí o que você achou. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Dê aquela força aqui no canal que eu sempre vou estar trazendo novidades como essa. E aí Obrigado.